Boa noite, seres de luz, seres iluminados, pessoas maravilhosas, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Oi, Yasmin, bem-vinda. Essa live que conta, Rosário, bem-vinda, com a presença, Fátima, do nosso querido Matheus. Dani, bem-vinda. Gente, o Matheus hoje vai trazer para nós um tema muitíssimo interessante, que vocês já devem ter visto aí no post. E vamos falar sobre as arcas e o que será. Dejinha, meu amor. Dani, o que serão essas arcas? Então, o Matheus já chegou aqui. Vamos ver. Isso. Eu já aceitei o Matheus. Vamos ver ele aqui entrando conosco. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, muito bem-vindo, Matheus. É esse povo lindo aqui, prestigiando a gente. Olha só, quanta gente linda entrando. E a gente aqui, muito feliz, não é, Matheus? Ai, meu Deus, que alegria. Que alegria. É uma honra muito grande estar aqui. Foi um dos convites mais especiais aí nessa minha trajetória de live. E eu estava ansioso, estava entusiasmado para participar do teu canal, desde que eu te conheci. Então, eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Que bom. Eu fico feliz de você estar aqui. Hoje a gente adequou um pouquinho o nosso horário da live, por causa do horário do Matheus. O Matheus ainda tem uma vida profissional muito ativa, formal. Então, ele precisava que fosse um pouquinho mais tarde. A gente não ia perder aqui a presença do Matheus, que vai nos trazer esse assunto muito interessante hoje. A nossa Fabiane, lá dos Estados Unidos, falando conosco. Bem-vinda, meu amor. Gente, então, Matheus, introduz a gente aí um pouquinho neste assunto maravilhoso. As arcas espaciais, tá? Quando a gente fala de arcas espaciais, a gente começa, na verdade, a falar sobre os seres chamados semeadores, né? Seres chamados semeadores, que foram os seres que nos plantaram, né? Nos semearam, criaram a raça humana, né? E essa criação, ela dizem, né? A teoria, dizem os estudos que a gente tem até agora, que foram em torno de 22. Oi? Matheus, limpe um pouquinho. Estão dizendo que o seu som está ruim. Para mim, ele está cortando um pouco. Ah, meu fone não quer desligar. Mercúrio, retróxido e metrologia. A gente... Tudo certo, gente? Também passo por isso. Acho que eu vou botar o telefone de ouvido. Sim. Deixa eu ver. Fale aí agora. Ele ainda está ligado. Deixa eu puxar aqui. Vamos ao que é possível. Está melhor agora? Conseguiu? E aí, gente? Está melhor? Para mim, está melhor. Está melhor aí? Maravilha. Então, vamos lá. Para mim, sim. Então, quando a gente entra no assunto das arcas, a gente primeiro precisa trazer o conteúdo sobre os semeadores. Sobre as raças extraordinárias, os seres incríveis que nos criaram, que moldaram esse ser que é o ser humano. Inicialmente, 22, é o que dizem. Alguns falam 24, outros falam 22 raças que iniciaram e que moldaram esse projeto que é o ser humano. E se diz que, inicialmente, nesse projeto, foi feito este ser para ser uma super consciência. Que nós, seres humanos, fomos projetados para ser um super ser. Para ser uma soma de tudo o que há de bom no universo. Então, o nosso DNA, ele é formado por 12 vórtices de DNA divino. Formado por raças extraordinárias. Por DNA de seres incríveis. Tamanho é a força de resistência que veio para esse planeta para impedir que a gente acessasse tudo isso. Porque é incrível o potencial do ser humano. E o que consiste as arcas? No momento que estes seres vieram para cá, nos projetaram e iniciaram as nossas civilizações, Eles, estrategicamente, deixaram por aqui, algumas de suas naves. Então, há em todo o planeta, arcas, chamadas arcas, naves, que são dos nossos ancestrais. Que são dos seres semeadores da raça humana. E o que isso significa? Significa que são baús da nossa história. São baús que contêm todo o registro de quem nós somos, de quem são os nossos ancestrais, de como que foi projetado esse ser humano. Existem lá tecnologias que, hoje, para nós, ainda são extremamente avançadas. Então, estar nesse movimento agora, de 2022, inclusive, isso influencia muito na geopolítica, hoje, do planeta. Nos movimentos que acontecem, inclusive, lá na Ucrânia, enfim, tudo que aconteceu ali tem a ver, porque lá tem duas dessas arcas. E aí há uma disputa por elas, para o acesso dessa tecnologia, para o acesso dessa história toda. No Brasil, foi descoberto que há uma arca espacial, em Caldas Novas, Goiás, que já está mostrando movimentos no solo. Onde estão essas arcas, começam a aquecer, devido à energia, devido à frequência delas. E já está aparecendo na vegetação, já está aparecendo nas características do solo ali, que existe algo nesse local. Outra coisa que está questionando muito os cientistas nesses últimos tempos é o aquecimento na Antártida. Está tendo um aquecimento muito grande lá nas geleiras, e é já provado, em alguns estudos, que é também uma arca sendo ativada. Assim como no planeta Netuno também, cientistas não estão entendendo, um planeta gelado que, de repente, está aquecendo. Então, isso significa que os semeadores retornaram ao planeta Terra. Isso já foi datado de final do ano passado, final de 2021, que os nossos ancestrais, os nossos criadores genéticos, estão próximos ao planeta Terra. E essas tecnologias, a Beth sabe, elas são feitas de uma maneira tão avançada, de uma maneira tão inteligente, essas naves, que elas só podem ser ativadas quando os seus criadores estão próximos. Então, no momento que estes seres começaram a se reaproximar do nosso planeta, essas arcas começaram a reagir. Essas arcas começaram a ser ativadas, elas começaram a movimentar energia. Olha que lindo que é as criações deles, né? Elas são movimentadas energeticamente pelas suas presenças, pela sua energia vital, pela sua frequência, pelo seu campo vibracional. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Imagina você criar algo seu que funciona quando você está perto. E isso é muito lindo, também é muito inteligente, né? Porque aí há forças que querem controlar esse tipo de tecnologia e não é possível, porque elas não têm frequência vibracional, né? Não têm campo vibracional para fazer isso, graças a Deus e aos criadores e semeadores que são incrivelmente inteligentes, né? Porque se não fosse dessa forma, a gente já teria mais tecnologias, né? Aí sendo utilizadas de maneira não inteligente, né? Não lúcia. Então, isso traz o que na transição planetária? Isso traz respostas para muitas das grandes perguntas da humanidade. Porque se lá dentro desses baús há a nossa história, há quem nós somos e há muita coisa para nos contar, significa que dentro de nós, todo aquele vazio, toda aquela chuva de perguntas que nós tivemos durante toda a nossa história sobre quem somos nós, né? Pode ser respondido por essas arcas, por essa história que está dentro delas. Então, isso é muito forte. Este é um movimento incrível, que vai ser crucial para a transição planetária. Dizem alguns estudiosos que a ativação dessas arcas e a elevação delas é o início do evento de contato. É o início da revelação dos nossos queridos irmãos. É o início da compreensão de que sim, as naves que tanto se vê ao longo de nossa história são reais. de que nós não estamos sozinhos neste incrível e extraordinário universo, né? E isso influencia em tudo, né? Em tudo. Tudo. É um divisor de águas na nossa história. Com certeza. Na verdade, Matheus, quando a gente olha para tudo que existe e a gente acredita numa fonte criadora de tudo que é a gente não pode se limitar a acreditar que essa fonte criadora como o próprio nome já diz, criadora iria apenas criar a nós, seres humanos e colocar neste planetinha, né? No meio dessa imensidão. Isso não faz o mínimo sentido. Se nós não fôssemos pela nossa mente lógica a gente iria pelo nosso coração e iria perceber que existe muita coisa aí além do que somente o planeta Terra habitado. E quando a gente entra em contato com esses seres maravilhosos, né? Que agora eles estão muito próximos de nós e são milhões aqui milhões de todas as raças estelares, né? que estão contribuindo para que a gente faça essa passagem justamente com o planeta e a gente tem informação de que eles já deixaram aqui para a gente, né? Esse manancial histórico da nossa origem e que neste momento que eles estão mais próximos isso está vindo à tona e que nós vamos saber muito mais além do que sequer supomos que sabemos não é verdade? Então isso tudo vai ficar transparente e disponível para nós. Agora fica uma pergunta o quanto nós estamos dispostos e disponíveis para receber essa informação? É necessário que a gente faça esse movimento nosso interno de despertar para que a gente compreenda todo esse processo que está acontecendo nesse momento aqui no planeta nessa transição e que a gente se abra, gente porque eles estão chegando e o que eu estou sentindo de muitas pessoas no meu convívio, principalmente porque quando a gente começa a ter esse despertar e trabalhar a nossa energia você começa só você estando perto começa a mexer com o irmãozinho que está ali perto e eu estou percebendo muitas pessoas entrando num processo de resistência e tendo graves sintomas físicos tendo um sofrimento por essa resistência de não querer abandonar os velhos hábitos não querer se abrir para essas novas energias não querer olhar para isso agora nesse momento e é preciso que as pessoas elas abrem o seu coração porque a alma a alma quer esse movimento a alma não vê a hora da pessoa despertar para ir para esse movimento para abrir seu coração para se desenvolver e aí ela começa a lançar alertas no corpo ela começa a lançar dores aqui, dores ali movimento aqui, movimento ali a espiritualidade começa a chamar essa pessoa começa a bloquear até alguns campos da vida dela para que ela possa olhar para isso e eu estou percebendo que ao meu redor está todo mundo passando por esse processo de catarse por questão de resistência porque estão se contraindo a esse movimento diante daquilo que eu apresento a eles não só com energia mas também em palavras e movimentos diferentes então é preciso que as pessoas que se conectem aqui com a gente saibam que abrir o seu coração se abrir permitir que isso aconteça vale cada cada momento vale cada momento vocês vão começar a perceber a vida de vocês a sua visão a sua auto-imagem seu auto-amor seu autocuidado as coisas na sua vida se encaixando se alinhando de uma forma e a vibração que você sente quando você se abrir você vai sentir coisas que você nunca imaginou que você é capaz de sentir a Beth sabe disso quando a gente entra nesse tipo de energia a gente fica anestesiado porque a gente nunca a gente até sabia que existia isso de forma lógica agora esse sentir dessa plenitude essa energia dessa força é algo impressionante eu posso só trocar uma palavrinha que você colocou eu sei que a sua intenção foi dizer a palavra que eu estou pensando aqui a gente não fica anestesiado porque anestesiado a gente estava quando a gente estava dormindo a gente está despertando e saindo da anestesia a gente fica estasiado melhorou bastante foi o que veio eu sei mas às vezes uma palavra ela traz um significado uma carga isso então assim quando a gente faz essa pequena alteração de uma única palavra ela muda todo um contexto eu tenho certeza que era isso que eu estava querendo dizer nem uma palavra né por isso que eu estou muito pois é também a liberdade de fazer essa pequena alteração mas falando com relações às resistências Matheus é muito interessante porque assim o planeta está passando pelo processo de transição e nós seres humanos estamos despertando para o nosso ser essencial né para a luz que somos quando isso tudo está acontecendo toda a frequência da Terra está mudando os seres estão todos aqui os seres das estrelas né os seres de luz estão todos em volta eles são milhões nós estamos no cinturão de fótons né recebendo luz como nunca então não tem como essas pessoas que estão com resistência né ficarem sem sentir nada é impossível porque há uma discrepância na frequência né é impossível então assim essas pessoas estão sentindo mais do que nunca essas pessoas não nós todos né porque nós também estamos assim nós todos estamos passando por esse processo do despertar e esse processo da transição que passa pelo nosso processo do despertar ele traz para nós muitas coisas para que a gente olhe para que a gente reconheça né para que a gente se reconheça enquanto criadores da nossa realidade que a gente se reconheça como responsáveis pela nossa criação e sobrevive que tem coisas que a gente não quer ver que a gente se veja pois mas agora esse processo é para a gente se ver como ser de luz que é o que a gente é então se tivesse conforto né é o que é desculpa o termo gente que eu vou usar aqui mas é um pontapé na bunda para a gente poder seguir adiante tem uma piadinha que diz assim até um pontapé na bunda leva a gente para frente né então e a espiritualidade é assim é bem assim às vezes a gente ou você vai ou você vai se a gente escolher é brincadeiras à parte né mas outro dia eu estava na live com a Marisa e era assim gente a gente precisa sair desse estereótipo de que a gente fala de espiritualidade a gente fala dessas coisas a gente precisa ser muito sério a gente precisa trazer alegria para a nossa vida a gente precisa olhar isso tudo como fazendo parte da nossa vida é natural e a gente escolher como é mais de quem nós somos do que é isso e a gente escolher isso e escolher estar na vida com leveza com alegria né e acessar os nossos espaços de paz e a gente só vai fazer isso né se a gente conseguir efetivamente olhar para a nossa vida de uma forma diferente tudo isso que você está trazendo aí essa questão das arcas que vão trazer todas essas coisas para a gente que a gente nem supõe o que está lá dentro nem o que a gente vai descobrir o que está lá dentro gente isso é maravilhoso né você está falando aí de como a gente se sente a gente começa a acessar espaços sentimentos e percepções que a gente não tem noção nem que existia e agora a gente está se envelumbrando um pouquinho do que é isso e a gente agora quer mais imagine ainda são doses homeopáticas né como? repete aí por favor isso porque a gente o nosso corpo não suporta se for tudo de uma vez né então é necessário que a gente vá passando pelo processo né de liberação de alinhamento para que a gente cada vez alcance doses maiores dessa expansão né que é plena felicidade é plena felicidade é um movimento de eu estou entregue a esse processo né estou aberto a ser trabalhado estou aberto a acessar essas frequências estou aberto a fazer os movimentos de cura que precisam ainda ser feitos mas principalmente uma coisa que os seres das estrelas nos dizem muito é que a gente fica muito procurando o que tem de errado em nós e o que tenho ainda para curar e o que eu tenho ainda para resolver e muitas vezes é a gente entra num processo também que acaba até começando a se punir demais assim de querer procurar o tempo todo o que está errado e muitas vezes a gente pode também reforçar o que a gente tem de bom e reforçar o nosso potencial e ir olhando para essas frequências mais elevadas e simplesmente acessar uma outra realidade sem precisar estar sempre cavocando coisas dentro da gente ou estar procurando esses movimentos mais densos porque o processo de agora é você olhar para a luz e vai entrar no fluxo entrar no fluxo de movimento e eles estão aí só esperando você dizer ok irmão eu permito que você me ajude eu permito que você me ilumine eu permito que você me cure eles só precisam de uma abertura do seu livre porque é bom a gente frisar isso eles fazem muitos movimentos por nós sim de forma geral mas a grande parte dos movimentos que eles podem fazer precisa da permissão de cada um porque a gente é criado de uma forma que a gente é livre até a próxima se assim decidir então você precisa dar a liberdade de avançar você precisa dar essa liberdade dos seres se aproximarem de você fazer essa conexão e isso está se abrindo gente o pessoal entra nas lives e se conecta com a gente acha nossa esses seres eles são muito especiais e muito diferentes por eles terem esse tipo de conexão não isso está sendo aberto para todos a conexão com a série das estrelas ela é democrática ela é para todos ela é para todos a gente só permitiu que isso acontecesse né e talvez esteja pode ser que para alguns não esteja no plano mas quando você acessa essa informação automaticamente você foi chamado e você pode fazer essa conexão você pode fazer essa conexão eles estão em muito número aqui justamente porque todo mundo pode levantar sua mão e dizer ok eu reconheço eu aceito que há estes seres e que eles estão aqui para me ajudar e eu quero ser auxiliado né é simples assim e aí começa esse movimento e eles vão condicionar a sua vida para que você possa acessar esses eles eles não invadem o nosso livre-arbítrio em momento algum mas você trocou um ponto muito importante e crucial para o nosso processo que é onde nós estamos colocando o nosso foco né muitas vezes a gente sente o chamado da alma né para que a gente vá para esse novo espaço a gente fica buscando o que é que está errado em mim o que é que eu não estou fazendo onde é que eu estou falhando e a gente fica focado nisso e a gente não olha para o que a gente é aí a gente fica buscando milhões de terapias e de seja lá do que for para a gente consertar aquilo que a gente acha que é nossa culpa as terapias gente principalmente principalmente as energéticas né elas são para nos liberar mas nos liberar mostrando quem verdadeiramente somos para que a gente acesse mais do nosso potencial para que a gente acesse mais da nossa luz né mas não para nos punir porque gente seres de quinta sexta sétima oitava dimensão todas essas dimensões acima eles não estão lá para julgar a gente nem para dizer que a gente está certo nem que a gente está errado nem que a gente vai pagar por isso ou por aquilo a gente que está dizendo isso desde sempre a gente foi ensinado de que os seres que estão acima estão aí para dizer esse está errado esse vai pagar esse vai isso vai aquilo né e na verdade não eles dizem vem cá irmão vem cá vamos para cima vamos para a luz e vamos começar daqui para frente né e principalmente porque a roda cara ela foi assim ela foi encerrada então hoje todo mundo é apto para despertar isso pois todos que escolherem podem liberar de seus traumas seus carmas todos acabou aquela história gente que eu sou culpada que eu fui mal e eu sou culpada não todos nós vivemos tudo nessa vida ninguém pode julgar ninguém quer estar todo mundo no mesmo tipo de experiência imagine milhares de anos a gente aqui repetindo né e criando experiências novas ah hoje eu vou ser bom ah amanhã eu vou ser ruim ah depois eu vou ser rei depois eu vou ser plebeu eu agora vou ser padre eu agora vou ser ladrão ou sei lá qualquer outra coisa né são só experiências que a gente foi experimentando né e com isso a gente foi educado e dizer não você fez uma coisa ruim você tem que pagar você tem que pagar você tem que pagar a gente trouxe isso pra cá porque essa é a ilusão da terceira dimensão e a gente está saindo disso a gente precisa trazer isso pra nossa vida foi muito importante você trazer esse ponto porque esse ponto é crucial no nosso despertar se nós não olharmos para quem somos verdadeiramente e continuarmos achando que somos os personagens gente que nós vivemos a gente não dá o próximo passo que a gente vai ficar na culpa e não é a roda do karma não gente é a gente que está se punindo é a gente que está se cerceando e as mãos estão estendidas não é não Matheus esses seres lindos maravilhosos que eu amo estão esperando estão aí mãos estendidas pra gente é lindo isso isso e é um amor sem é isso mesmo é um amor incondicional que a gente ainda não conhece não é não 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 consegue tem que ser a partir da abertura do coração todos eles chegam e dizem isso pra gente não é não vai pro coração todos nós que estamos nesse processo fizemos um pré-acordo de estarmos aqui neste momento para auxiliarmos nesse processo da transição nós estamos sentindo o chamado o chamado está muito latente na gente na gente e a gente começa assim buscando deixa eu te contar diga ai conta ai ai não para mim está muito forte está muito forte muito forte pois então a gente começa a buscar só que a gente não sabe muito bem o que a gente buscar porque é novo como a gente chegar numa cidade nova e a gente não conhecer nada ou então você se mudar de país com outros hábitos outros costumes e a gente não sabe nem como se comportar lá e a gente está assim agora a gente está acessando coisas que a gente não sabe o que é conhecendo o que a gente não sabe o que é sem nenhuma referência de espaço onde está a padaria mais próxima a gente não sabe agora a gente tem o GPS mas imagine antigamente você chegava numa cidade nova você não sabia onde estava a padaria você não sabe onde não é nem mercado nem coisa nenhuma e a gente está meio que assim só que o nosso GPS hoje é o nosso ser que está sendo guiado por essas consciências mais elevadas que estão aqui conosco e se a gente se permitir ser levado como você bem disse der a partir do nosso livre-arbítrio acesso a eles para que eles possam nos acessar e fazer a contribuição que eles podem para a gente tudo vai ser diferente mas a gente tem medo às vezes de deixar esse acesso eu faço por uns movimentos de medo eu confesso e e em muitos momentos da minha vida eu dei uns mergulhos assim no no vão no vão sabe eu vou vou fazer esse movimento e vou mas agora parece que isso é tão impactante e tão grande que alguns movimentos que eu acesso e que eu vejo o que está por ver e o que eu posso fazer que parece o medo do próprio potencial isso é muito engraçado né é isso mesmo mas é e aí outra hora eu vou te contar melhor a situação de uma bifurcação assim sabe que vem se formando e aí parece que em alguns momentos os caminhos se juntam e aí faz de novo e aí vem junto e faz de novo aí um dia parece que é a direita no outro dia parece que é a esquerda e só que eu estou fazendo um movimento num aprendizado muito grande que é a paciência né na minha vida sempre que eu via por exemplo algum movimento eu tomava uma decisão e eu impulsionava de forma impossível eu agia ah hoje eu penso que a decisão certa é A e eu ia lá e fazia A pronto né e agora nesse momento eu estou me permitindo ir com mais calma com mais tranquilidade né porque no momento que na primeira vez que eu pensasse no A e eu fazia o A e depois eu descobria que era o B eu gastava muita energia e fazia um movimento bem forte pra voltar e fazer o B né e pra mim foi um grande aprendizado também porque nesses movimentos de fazer o A e não ser o A e era o B eu aprendia muita coisa né com o A também mas estou percebendo mas você sabe você sabe de uma coisa quando você chega no B você já tem experiência do A não é mais a mesma coisa se você tivesse indo no B direto isso aí e então mas estou me permitindo agir um pouco diferente só pra ver como que eu me comporto sendo paciente sim sabe a gente começa a acessar um espaço de paz que nos dá essa paciência isso aqui é uma outra frequência quando a gente consegue porque assim a minha visão de sair da polaridade e ir pra unidade é a neutralidade sabe porque se a gente continua achando que a gente tem que ter opinião de tudo né dar palpite de tudo e brigar pelas nossas opiniões a gente continua na polaridade porque sair da polaridade significa sair do certo e errado do bom do mal dessas coisas todas né do certo e errado etc então assim a neutralidade é um estado de paz é aquele estado em que você consegue olhar pra todos os seres e reconhecer que cada um tá no seu lugar com as suas escolhas e que eles não vão fazer as escolhas que a gente quer que eles façam e que eles não vão cumprir com as nossas expectativas porque elas são nossas então a gente consegue sabe olhar pra o outro e reconhecer no outro a luz que ele é isso traz pra gente um centramento uma presença em um estado de paz muito profundo porque a gente não precisa cobrar de ninguém nada essa é a tão falada paciência né o que que eu posso fazer em relação a isso da forma que é do jeito que se apresenta né não há o que fazer que legal é assim né há o que fazer vamos fazer tranquilo tranquilo da forma que é possível fazer a gente tem um campo de influência sobre as coisas que vai até um certo ponto né e a gente sofre às vezes por campos por movimentos que não estão dentro do nosso campo de influência e né então porque eu estou trazendo isso pro meu campo trazendo para um sofrimento de minha responsabilidade se não está girando no meu campo de influência eu podia ter feito algo em relação a isso não né mas o que que eu posso fazer agora o que que eu posso aprender com essa situação e fazer de um outro jeito né a partir desse estado e eu contei ontem uma história pra pra Chiara do movimento que aconteceu dentro do da minha equipe lá do do corporativo que foi muito lindo tá aqui com a gente beijo e fala Fala nisso a Chiara tá aqui com a gente viu que eu já vi eu vi que ela eu passei por um movimento de que a gente tinha tido uma queda produtiva e eu comecei a observar num estado de compaixão que aquilo não era um aspecto profissional que as pessoas estavam passando por algumas questões que eram pessoais e eu entrei num estado de presença de sentar com eles num determinado dia e ouvi o que eles tinham pra dizer o que eles estavam passando e o que estava acontecendo e aquilo me trouxe um movimento impressionante dentro do aspecto da liderança e da interação com as pessoas ali no trabalho de um olhar pro ser humano que eu acredito numa tendência muito grande dentro das empresas de não olhar só para performances numéricas ou estatísticas ou processos operacionais mas entender que ali há seres que tem uma família que tem uma vida lá fora que tem um caminho evolutivo que estão passando por várias situações e isso tudo influencia na sua performance e entrar nesse contexto de compaixão de ter o líder uma capacidade de empatia de sentar e dizer amigo o que está acontecendo né e acolher tudo aquilo que vem e estar disposto a olhar pra isso né e compreender esse movimento pra mim foi uma das maiores lições que eu tive dentro da minha carreira profissional foi essa e isso traz um movimento de que quase chega num aspecto de todo aprendizado que eu podia ter talvez nessa posição né e eu acho que a quinta dimensão ela vai ter muito disso ela vai ter muito de olhar para o lado humano dentro das organizações e empresas que não tiverem uma gestão pessoal neste aspecto vão ter bastante dificuldade porque as pessoas cada vez mais elas vão querer ser vistas como pessoas dentro das organizações né ter o seu pessoal observado e considerado dentro dos seus movimentos e saber que isso é imprescindível para os seus desempenhos né então eu senti em um dos momentos assim que eu mais consegui sentir que o meu caminho espiritual estava sendo colocado ali naquela dinâmica e isso me preencheu de certa forma né porque tirou aquele peso de que eu estou no corporativo e não estou sendo espiritualizado e não eu posso estar ali dentro e posso ser terapeuta eu posso ser espiritual eu posso ser o Matheus sim sim o Matheus inteiro o Matheus personagem líder corporativo foi o Matheus é o Matheus de verdade isso que é esse o nosso caminho no despertar é ser quem somos e não quem pensamos que somos né é verdade a gente pensa que a gente é e a gente não é isso a gente é luz a gente é essência e a gente está indo no caminho de volta esse caminho de volta ele volta para a gente para a nossa essência e aí você imagine que hoje a gente está acessando esses espaços né expandindo a nossa consciência e quando essas arcas todas vierem forem abertas o quanto de frequência né a gente vai ter ampliado no nosso sistema no nosso sistema da Terra cósmica que vem diretamente no nosso sistema individual né nós como seres né todos nós vamos receber uma carga da frequência e é por isso que a gente precisa estar preparados nossos corpos precisam estar preparados né para que possa suportar essa frequência é pura luz porque é luz é luz então a gente está passando por um processo de transição e se a gente olhar assim apenas como uma geração você diz assim ah mas isso está demorando muito gente a gente levou milhares de anos condicionando os nossos corpos densificando né contraindo todo o movimento então agora a gente precisa de um tempo para a gente sutilizar para a gente sutilizar para a gente poder acender para um espaço maior mais grandioso mais luminoso com frequências muito mais altas se a gente não fizer isso gradativamente o nosso corpo ele não sustenta e nós vamos fazer uma transição com o corpo com este corpo que vai ser isso então assim nós vamos ascensionar encarnados e para isso nosso corpo precisa mudar e ele vai sair do carbono para a base cristalina e você acha que isso é pouca coisa? é mudar toda uma estrutura molecular gente e aí a gente está falando novamente voltando ao assunto do DNA divino a gente está falando que hoje dos 12 vórtices que nós temos de DNA a grande maioria de nós tem dois ativos então isso significa que nós vamos ser potencializados a seis vezes mais capacidade genética do que a gente tem hoje então a gente ainda não consegue nem compreender o que isso significa quem nós seremos a partir dessa movimentação e sem falar das tecnologias que as arcas também vão trazer da gente imaginar um mundo sem doença da gente imaginar um mundo sem escassez da gente imaginar um mundo onde a abundância e a prosperidade é um estado natural que na verdade é mas a gente tem toda uma ilusão que traz o contrário todo um sistema uma programação contrária então isso é um impacto lindo maravilhoso de se imaginar na nossa sociedade atual e dizem também digo pelo meu estudo que a abertura das arcas é a desestruturação de todos os sistemas que compõem a nossa sociedade as tecnologias que mudarão todo o nosso sistema financeiro eu que trabalho com consultoria financeira muito do contexto do qual eu estou envolvido hoje provavelmente ele não vai mais existir provavelmente não vai mais existir porque o jeito que a gente faz negócio financeiro hoje o jeito que funciona o sistema financeiro hoje não vai mais ser assim e eu já estou conscientemente preparado para saber que o meu trabalho que eu faço hoje talvez deixe de existir é lindo e você sabe que isso é maravilhoso? porque sim o processo é de desapego e se a gente tem tanto potencial porque que a gente vai ficar limitado ao pouco potencial que a gente conhece que a gente tem se a gente só tem duas hélices dois pares ligados a gente só tem mais dez é um caminho tão extraordinário né e a gente não se abrir para receber todo o nosso potencial e ver uma nova realidade aonde que alguns anos atrás eu não sei se eu já falei em alguma imagem mas eu fui funcionária da secretaria da fazenda a minha vida inteira até me aposentar aos 55 anos então eu entrei na carreira aos 17 anos né e trabalhei até os 55 foram 38 anos de serviço público quando que eu imaginava que eu estava lá lendo o número gente eu li orçamento público eu fui coordenadora de orçamento eu li orçamento me acusatei como como auditora de controle interno então assim uma sabe a visão lógica sabe linear ali pragmática e de repente eu estou aqui falando sobre seres das estrelas falando de transito planetário e eu nunca fui tão feliz na minha vida e eu nunca fui tão feliz na minha vida né porque assim eu falo é da minha alma é do meu coração sabe é o meu ser que chama para eu fazer isso eu estava lá trabalhando pela sobrevivência e agora eu estou trabalhando eu trabalho muito mas eu estou trabalhando pelo meu coração pela minha expansão pelo amor que eu tenho a tudo isso essa é uma tendência muito grande a gente falou ontem em que era sobre os trabalhadores da luz e milhões de seres farão esse movimento de sair de um movimento de trabalho pela sua base pela sua sobrevivência um trabalho que você faz por um movimento de troca financeira simplesmente né e claro que muitas pessoas até gostam tem um apreço por esse movimento como eu também eu gosto de estar ali eu gosto da minha equipe eu gosto dos donos da empresa tenho uma paixão assim por aquelas pessoas e por trabalhar com elas mas esse movimento de ir realmente para um trabalho em prol da transição planetária para um trabalho em prol do coletivo que são esses movimentos que eu faço agora aqui com você e que eu faço em vários momentos da minha vida o máximo que eu posso recentemente eu fiz 40 dias de live aqui no canal na nossa querida quarentena e então isso é uma sensação que eu nunca tive em nenhum movimento é uma sensação que parece que eu sou eu em plenitude assim e o meu ser se preenche de uma sensação de que você está no lugar onde deveria estar está fazendo o que deveria fazer né e te realiza de uma forma inexplicável é uma felicidade uma plenitude por isso que eu falei que eu sou muito grato e muito honrado em compartilhar esses movimentos com vocês porque vocês são um espelho para mim vocês são uma referência para mim e me vejo muito em vocês né então é uma gente nesse processo e é lindo é lindo é muito gratificante e gente vocês que estão sentindo essa sensação de que vocês tem algo a contribuir de que vocês tem algo a entregar e vocês que estão vendo aos poucos alguns dons diferentes estão sentindo ouvindo vendo coisas diferentes se permitam se permitam a vida de vocês ela vai alinhar a partir do momento que vocês seguirem esse chamado do coração eu garanto para vocês coisas incríveis vão acontecer na vida de vocês quando vocês começarem a ouvir esse chamado que está surgindo aí dentro dos seus corações sei que milhões de trabalhadores da luz estão começando a ser acionados agora nesse momento né e as arcas vão fazer muito disso muito disso porque a energia dos semeadores ela está em nós então a gente tem essa frequência também que está nas arcas muitos de nós inclusive é uma informação muitos de nós quando dormimos em desdobramento estamos indo para as arcas muitos de nós estão inclusive indo para as arcas captando informações captando energia ajudando a ativá-las inclusive né muitos de nós estamos fora do corpo indo lá ajudar nessa ativação porque são os nossos ancestrais porque tem muitos de nós tem a frequência de todos eles né muitos seres humanos tem as 22 os 22 DNAs né que são os seres que tem a mais elevada vibração semelhante as arcas então esse chamado é muito importante ser ouvido é muito importante ser ouvido e eu estou falando agora uma palavra que o meu ouvido é o que está mais perto tá que eu estou me ouvindo falar aqui agora tá estou falando para mim mesmo também você sabe que eu sempre disse isso que quando eu falo o ouvido mais próximo da minha boca é o meu então quando a gente fala muito não é porque a gente tudo que a gente fala primeiro a gente fala para a gente sempre faz já sabe exatamente de tudo isso a gente também está recebendo a gente também está mas tem tem uma comunicação aqui que precisa ser feita eles estão pedindo e eu não sei o que é que eles vão falar mas a gente vai né permitir que isso que eles possam trazer mais dessa informação para a gente amados estamos aqui para trazer para vocês a confiança a confiança no seu propósito a confiança na sua luz no ser que você é a frequência que vocês já estão recebendo vai exponenciar muito mais isso não é motivo de medo nem de amarido nem de correria isso é motivo de júbilo porque todos estarão recebendo a nova frequência neste novo momento nós estamos trazendo as nossas naves cada dia mais próximo do planeta e muito muito em breve nós estaremos abertamente entre vocês falando e conversando como vocês estão fazendo aqui agora mas é preciso que vocês abram-se para receber de nós e descartem a frequência do medo dessa 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 dimensão de dualidade essas arcas elas trarão um grande benefício para a humanidade como um todo e nós podemos acessá-la e vamos acessá-la no momento certo no momento correto essa mensagem é para dizer a vocês que vençam o padrão do medo porque a luz já venceu porque o caminho já está aberto porque os corações já estão tocados porque todos vocês estão aqui estão se permitindo viver neste momento grandioso do planeta já deram os seus passos nessa direção nós do comando estelar trazemos para vocês as nossas salvações os nossos cumprimentos dizendo que estamos aqui ao lado de vocês e não pretendemos fazer o caminho de volta sem antes cumprirmos com a nossa missão aqui neste planeta contem con com Minha cabeça estava pegando fogo Se não falasse, rapaz Eu senti que eles viriam Você o quê? Rapaz, um calor, um calor Estou aqui ardendo em brasa Que lindo Mas é isso que a gente diz Eles estão aqui conosco O tempo inteiro E a grandeza dessa presença É tão bom Quando a gente recebe Essas mensagens Elas são Consoladoras Elas são Elas realmente nos trazem Confiança Nos trazem A certeza De que a nossa verdade Ela está dentro do nosso ser E que A gente está expandindo E que a gente está acessando Uma nova terra E nós estamos nos tornando Um novo humano Para viver nessa nova terra E eu fico Imensamente feliz Quando eu me percebo Neste movimento E percebo tantas pessoas Também Neste mesmo movimento De integração E de expansão De busca Pelo seu ser E que eles permitem Que Essas criaturas maravilhosas Possam estar nos auxiliando Com a sua tecnologia Tão avançada Em relação A nossa A gente vê Nessas ações energéticas Como as pessoas Se disponibilizam A receber desses seres E depois Os relatos São lindos Das pessoas Que passaram Pela experiência Que a gente Pede Passa pela experiência Não fica na mente Passa pela experiência Passa pela experiência E depois as pessoas Vêm e encontram E dizem assim Eu já não me reconheço Eu já não sei mais Quem eu sou Né? Eu Eu passei por esse 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 momento Eu Eu não estive aqui Ou eu estive No No universo Ou eu estive Numa nave Ou eu Sabe? Eu estava lá Eu estava cá E assim Gente Que relata Curas físicas Então assim Isso é muito Reconfortante Para a gente Sabe? A gente trabalha Nessa seara Dos trabalhadores Da luz A gente não está Buscando louros A gente não está Buscando recompensa Mas Quando a gente Recebe um relato Né? Isso faz bem Para a gente Não é um bem Para o ego É um bem Para o ser Porque a gente Sabe Que a gente Está cumprindo Com o nosso Propósito Né? Que é fazer Essa Rega Nas sementes Estelares Então eu fico Muito feliz Fico muito Satisfeita Quando Encontro Né? Meus amigos De alma Meus irmãos Do cosmos Nessa família Linda Que se forma Cada dia Maior E mais Ampliada Então minha Gratidão A você Por estar aqui A todos esses seres Maravilhosos Que estão Aqueles que Passaram Por aqui E aqueles que Verão Mais tarde Né? A nossa gratidão Né Matheus? E a importância Dessa conexão É que muitos de nós Quando Adentramos A essa Dimensão Em muitos Momentos Nós nos sentimos Diferentes Nós nos sentimos Às vezes Até sozinhos Né? E quando a gente Começa A fazer Essas conexões Isso traz Um movimento Muito lindo De perceber Que, olha Há outros seres Como eu Né? Há outras pessoas Passando pelo que Eu passei Há outras pessoas Sentindo o que Eu senti também Há outras pessoas Que podem Já fizeram Outros movimentos E podem contribuir Também com o meu Caminhar E podem mostrar Outro Outro caminho Podem Engrandecer O meu caminhar Nesse aspecto Né? E como é Importante No nosso Despertar A gente Ter pessoas Nessa mesma Vibração Por perto Isso potencializa Muito o nosso Movimento Sim Então você Que tá aí Despertando Tá no início Do seu passo Sim E começa A conhecer Pessoas Que estão Nesse movimento Faça essa conexão Se aproxime Né? Não tenha medo De chamar A gente De fazer Pergunta De conversar Conosco Porque Isso Fortalece O movimento De quinta dimensão Ele é um movimento Cooperativo Ele é um movimento De tirar Essa separação E de entender Que estamos Todos Juntos Nesse Planeta Somos todos Um Nessa Nessa Né? Então o início Desse movimento Coletivo É dos próprios Trabalhadores Da luz Estarem Se unindo Quando eu criei Dentro da pandemia Um movimento Que se chama Momento Despertado Onde eu comecei A convidar pessoas Eu convidei Vários Várias pessoas Para o meu canal Naquela época E o que eu mais Dizia Era que O meu propósito De trazer Essas pessoas Para o meu canal Era de dizer Que Antes de tudo A luz Precisava Compreender Que estamos Todos No mesmo Barco Estamos Todos No mesmo Propósito Porque dentro Da história A gente Viu tanto Dois caminhos Que se diziam Ser a luz Para as pessoas Estarem se confrontando Dentro da nossa história Existiu muito isso Um confronto Dentro dos próprios Caminhos Que se diziam Caminhos divinos Então O início Dessa Dessa unificação Das polaridades Até dentro Da luz Existir Uma unicidade Primeira No luz Que eu digo É do caminho Espiritual De pessoas Que estão À frente De movimentos Espirituais De trocarem Experiências De se unirem De conversarem De somarem Um ao outro Ah, porque eu sou Dessa religião Porque eu sou Daquela Porque eu sou Desse movimento Porque eu sou Do outro Mas a gente Pode sentar E conversar E trocar E somar Um na vida Do outro Ah, porque eu vou Conversar com a Beth Aí quem se conectar Aqui vai fazer Terapia com ela Não vai fazer Comigo Isso tem que Tem que parar Gente A gente Uns vão sintonizar Com um Outros vão sintonizar Com o outro Vai fazer sentido Matheus Vai fazer sentido A Beth Vai fazer sentido A Chiara Vai fazer E quem for Fazer Seja com Quem for De nós Todos nós Vamos estar Muito felizes Porque essa pessoa Vai estar Indo fazer o caminhar Dela Independente Com quem seja Então Quando eu comecei A fazer Esse movimento Para fazer Essa unificação Dos próprios Trabalhadores Dos próprios Pessoas Que estavam Nesse movimento De despertar Em prol da luz Então eu sempre falava Isso e achava Um movimento Muito importante Também De frisar De juntar Forças Quem está Nesse caminho Está caminhando E juntos Somos muito Mais fortes Com certeza Com certeza Isso é muito importante Porque aquela história Da competitividade Eu não apresento Porque fulano Vai me roubar O cliente É da terceira dimensão Se a gente Se a gente Está aqui na frente Falando De uma dimensão Diferente A gente precisa Ter uma postura Diferente Que seja Coerente Com o nosso coração Com a nossa fala Né Então assim E se a gente Acredita Que tudo é energia E que a gente Se atrai Pela energia Né A pessoa Vai escolher O outro Pela energia Quando a gente Chega pra mim E diz assim Eu ouvi a sua fala Eu ouvi a sua canalização E isso me tocou É esse o ponto E eu quero estar Com você Né Porque Você me trouxe Né Esse sentimento Você me trouxe Essa paz E é muito Bem-vindo Né Outra pessoa Não vai se conectar Com mim E está tudo Certo É o ideal Pra cada um É o que é O ideal E uma outra Coisa Sabe Matheus O que cria Muitas vezes Essa separatividade É a questão Financeira também Né Porque a pessoa Diz assim Ah, mas se ela For pra ela Ela vai receber E eu não E eu estou Precisando de dinheiro É verdade Vamos ser Claros com relação A isso Porque a gente Também pega Essa questão De dinheiro E põe dentro De uma caixinha E aí é um tabu Que a gente Não pode falar Né Não é por aí Né Não é por aí Porque quando a gente Começa a acessar A frequência Da quinta dimensão Da sexta Da sétima A gente acessa A abundância E a gente sai De todo aquele esquema De escassez Que nos prendeu Até aqui Então não é porque Fulano Vai se consultar Ou receber Uma sessão De cicrano O Matheus caiu Que eu não vou receber Que eu não vou ter Porque gente Na quinta dimensão A partir da quinta dimensão Nós estamos Imersos Na abundância E se a gente Está mudando A nossa frequência A gente vai Acessar isso A gente vai Receber Disso Então precisamos Simplesmente Permitir Viver De forma Diferente Na colaboratividade Olhando que estamos Todos No mesmo processo Buscando O nosso caminho Então não sei Se o Matheus Consegue voltar Primeiro para mim Aqui ele ficou Parado E depois Ele caiu Literalmente Vou aguardar um minutinho Nem que seja Para a gente Poder se despedir Agradecer Agradecendo a todos vocês Que estiveram aqui Conosco Que nos ouvem Que nos Auxiliam Que nos dão Tanto feedback Nos trazem Tanto carinho Tanto amor Conhecemos tanto amor De todos vocês Ai o Matheus O Matheus Voltou Cadê Matheus Voltou Oi Ai meu celular Re iniciou Do nada Gente Você sabe Que outro dia Eu estava Numa live Já não me recordo Com o que foi O meu celular Também De ligou Do nada E ele tinha Bateria Tá com 100% De bateria Ele reiniciou Aham Eu tive que esperar Ele reiniciou Para voltar para a live Igualzinho Ele só mostrou A maçã E voltou O meu não Eu tive que esperar Mas enfim Eu acho que foi No dia que eu estava Na grade Mas tudo bem Então assim Eu estou aqui Agradecida pessoal Que nos ouve Que nos trazem Tanta coisa boa Que nos trazem Esses feedbacks Maravilhosos Que são tão amorosos E carinhosos Com a gente E isso dá um conforto Tão grande Para o nosso coração Que a gente Só tem vontade De expandir mais E de trazer mais E de ser mais Para que todos Possam receber É um combustível Né, Beth? É É um combustível É um combustível Energético Para a gente Assim Cada movimento Que a gente recebe Eu cada vez Que alguém me fala Que eu pude ser Contribuição É algo dentro de mim Que mexe É isso mesmo É isso mesmo É lindo É lindo Isso E a gente pede Que você sempre Se expressem Conosco Né Falem o que vocês Sentiram Falem o que vocês Vivenciaram Né Nos chame Para conversar Sobre isso Porque para a gente Faz muito sentido Né Faz muito sentido E é muita Contribuição Para a gente Né É muita Contribuição Para a gente Então Nossa gratidão Matheus Um abraço No seu coração Obrigado Pela sua disponibilidade Gratidão Querida Um abraço 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 De todos E até a próxima Sexta-feira Nosso horário normal 18 e 18 Que hoje Foi um horário Excepcional Para a gente Ter o nosso querido Matheus Com a gente Então um beijo Beijo Até mais Gratidão